A vítima, identificada como Gelson Costa Carneiro, de 25 anos, estava deitado na rede quando teve a casa invadida por pelo menos três homens armados que efetuaram vários disparos contra o jovem que morreu na hora. O rapaz estava na rede e onde ele levou, a gente constatamos cinco perfurações de entrada de disparo de arma de fogo. Então, esses cinco disparos, mas no final as feridas do total dele eram oito. Mas nós constatamos tranquilamente que cinco são de entrada. E assim, ele estava deitado. A gente não percebe nenhuma reação dele, que acho que provavelmente ele estava até dormindo mesmo. A polícia segue investigando o caso, que é tratado como execução. Qualquer informação que possa identificar os atiradores pode ser repassada por meio do 190. A gente encontra também estojos, então a gente repassa logo essas informações para a civil e eles já têm um mapa traçado. Hoje, todas as polícias estão muito bem amparadas pela investigação, tem a inteligência que trabalha muito bem, então isso facilita a nelucidação dos crimes. Isso. Música